Olha que incrível gente, olha, olha, meu Deus do Céu, ainda ficaram ali ainda, olha, isso é no pé de Morungu, gente, olha, vou mostrar para vocês aqui, a florada da serraia, mas só vocês verem aqui, olha, faz a festa, mas a festa mesmo, olha, não é a serraia não, gente, é mostarda, olha, olha, isso é que se há agora, só um entorno, olha, agora vai ficar um pouco, olha, isso é só alegria, moçada, isso aqui não precisa plantar, gente, nasce pela natureza mesmo que Deus deixou, olha, só tem bastante agapuata, isso aqui meu pé tem a cerola, olha, só para vocês aqui, meu pé limão está, olha, está florindo, meter água nele, é melhor poder flore bem, olha, então é isso aí, turma boa, o tempo está branco para chover, olha, o nosso jato aqui, olha, está tudo bonito hoje, estou bastante rouco, estou indo viajar, mas, bem rouco, mas, dá certo, Deus quiser, então é isso aí, turma boa, todos com Deus, uma ótima festa aqui para vocês É isso.